Eu não sei pra que Eu sei que eles estão colocando uma calçada maior aqui O motoqueiro não conseguiu esperar O da van também não O outro aqui também não Ninguém está esperando essa porra Eu também não vou esperar não Bora Os caras tem paciente com o indiano ali que não vai também O outro aqui é o limite da chia O outro aqui é o tipo de O outro aqui é o gato O outro aqui é o fio A CIDADE NO BRASIL 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 E parar de novo Eita, sinalzinho difícil daqui, viu? Bora, abriu Acorda, tiozinho Sinal eada do caramba Abriu Abriu Agora são seis e dez da manhã E o corpo ainda não esquentou Ainda estou com frio Teve uma vez que eu voltando pra casa Neve comendo, solta O pneu derrapava E a bicicleta não tinha estabilidade nenhuma É só uma vez também Esse é o céu de Londres Uma velzinha cortando o céu ali E... E... E...